Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá começando mais um vídeo aqui no canal E minha gente, no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo pra Maceió Tô indo fazer uns examezinhos, sabe gente, de uma pélvica E depois que eu sair do exame, depende da hora, eu quero bater uma perninha lá no centro, certo? Vou levar vocês pra lojinha Muito like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder o próximo vídeo, certo? E fica aí até o final, gente Dependendo muito da hora também, meu exame tá marcado pra uma hora Agora é onze e pouco, tô saindo cedo por causa de trânsito E é isso, minha gente, eu vou deixar a Isaac aqui na casa de manhinha Já tô aqui prontinha, coloquei uma roupinha bem simplesinha mesmo, gente, tô de calça e tals E aí vamos lá, né? Então fica comigo até o final do vídeo pra você não perder nada, certo? Simbora pro vídeo Gente, então, tô aqui nessa seção, olha só Maravilhosa, gente, com esses pincéis assim, né, de silicone Olha só, infinidade de cores e opções também Temos assim, aqui tem assim no cabo de madeira, gente, olha só E tem assim, todo no silicone Eu prefiro, minha gente, tem uma dica que vocês comprem assim Todo siliconizado Porque eu comprei assim E aí depois fica mofando, né? Aí eu opto mais por Assim, todo no silicone, ó Tem o pincel, a espátula no caso, né? E tem esse de pincelar também Os preços tão aqui, gente, custando R$13,99, olha só Vai variando de preço Esse aqui, todo de silicone, minha gente, já tá por esse valor aqui R$23,99 Olha só, gente Tem rosinha Tem vermelhinha Você sabe que eu amo o rosa, né, gente? Então, sou suspeita pra falar Vou passando aqui devagarzinho pra você estar vendo Tem assim também, minha gente, desse metal e álcool Que é que nem melamina Acho que é melamina aqui, não sei Mas eu acho que é melamina Olha só E os preços? Bem variado Esse aqui tá por R$22,99 Mas ele tá lindo também Também tem assim, ó Jogo de talher, tá vendo? Tem várias cores Os verdes Tem esse tom de cinza Esse vermelhinho Tem esse tomzinho aqui também, minha gente Tá bem mimoso E eles estão saindo por R$59,99 Olha só Ele tem Um conjunto de 20 peças Tem também assim, minha gente Esse conjunto, ó De bowl Com tampa Por apenas R$34,99 Olha só Várias opções Gente, também Olha aqui Encontrei mais em conta Mas como eu falei assim Do cabinho de madeira Olha só Por R$9,49 Tem no roxo Tem no azul Tem no branco Esse aqui Marmorizado também, gente Tá perfeito Tem assim, minha gente E o kit Olha só que lindo A espátula, né No caso, duas espátulas E um pincel Por R$37,49 Gente, esse joguinho de bambu Era um que eu tô muito Eu tô querendo muito Um joguinho desse aqui Porém, não tô vendo Não tô achando o preço dele Mas eu acho ele lindíssimo Aqui embaixo, gente Tem mais opções também Tem assim, ó Ela nesse Com o cabo assim, ó Rosé gold Tá vendo? Olha só que maravilha Aí tem o preto Tem o roxinho Tem o azul Verde Tem o rosa também, né Gente Tem o fuê também Assim, ó Olha só Tem também no tom azul Pra quem gosta, né Gente, do azul Olha só E é isso Variedade, minha gente Em Estátulas E tal Tem esse descanso de panela Também, gente Eu acho que é um Descanso de panela É isso mesmo Ou é que nem um suplá Não sei Bota lá, Ítalo Tá vendo? Ó Muito lindo E aqui eu encontrei Essas lindas boleiras Olha só Que linda essa rosinha Vem com esse pratinho Uma tampinha Por apenas R$15,99 Tem dois modelinhos Tem esse aqui, ó E tem esse também Com esse pezinho Muito linda Tem tamanho maior Minha gente Olha só Que linda essa Que tá por R$32,99 Ó Tem no branco No rosa E no azul Tem no branco Tem no branco Tem esse tonzinho De cinza De cinza Tem esse aqui, ó E tem esse marrom Tem maior também, gente Olha só E essa daqui maior Tá de R$12,49 Tá bem linda Tem assim também Como uma cesta Olha só E ela tá de R$17,99 Tem assim também, minha gente Que eu acho perfeita Olha só Que linda E ela tá custando R$22,99 Aí tem esses tons aqui, ó Tem assim, menorzinha também Ó Por R$13,99 Tem assim Por R$7,99 Tem assim também Por R$6,99 Aqui é tão bom Pra organizar os pincéis Lápis Enfim Pente e escova, né Que já fica tudo bem organizadinho No guarda-roupa A gente está por R$6,99 Tem essa opçãozinha também Mais aberta, ó É ótima pra maquiagem E tal Tem também assim Redondo Olha só Deixa eu ver Esse redondo aqui, gente Que eu tô com a mão só Mas não tô conseguindo tirar Mas ele é redondinho, ó Tá vendo? E ele tá por R$7,99 Também a gente tem Tem essas opções aqui, minha gente Mais baratinha Tá vendo? Eu tenho um desse aqui, gente Por R$3,25 Tem esse aqui, ó Redondinho, né Esse aqui é mais vazadinho Esse também é vazadinho, gente Agora ele é redondo Tem assim, quadradinho E tem esse também Que tá muito lindo, olha só Tá por R$5,99 Isso é bem útil, gente Pra deixar As coisas organizadas Sabe? Eu vou levar Um de dois desse aqui Porque eu quero organizar Paint dentro do guarda-roupa E tal Vai ficar Ótimo Gente, também achei essa opção aqui, ó Que é um dispenser Olha só Você pode colocar o detergente aqui dentro E a esponjinha aqui, né Pra pia ou pro banheiro, talvez Ele tá bem lindo Essas opções de couro Preto, branco, vermelho, amarelo Esse cinza tá bem lindo Por aqui tem mais, gente, ó Gente, tem uma variedade em Organizadoras, tá vendo? Olha só essa, gente, ó Olha só Muito lindo Esse aqui tá por R$24,99 Esse jogo aqui também, gente, ó Olha só Que lindo E ele tá saindo por R$39,99 Gente, então Cheguei nessa seção aqui, ó Onde tem escorredores Uma infinidade, minha gente De potes Como vocês podem ver Olha só E todas as cores, né, gente Aí tem assim, olha só Que lindinho Pra fazer a de ovos Que eu amei, gente Acho que eu vou levar Também uma rosa Olha, tem escorredor R$4,75 Ponto, minha gente Tem pra tudo que é gosto Olha só E vai variando os preços Tá vendo? Esse aqui Tá bem lindo Olha só Por R$24,99 Tem verdinho, gente Tem cor cinza Enfim, né Pra todos os gostos Como eu tô falando Olha só Olha esse aqui Que lindo Esses aqui, gente Que vedam super bem Ó, da Sam Raymond Aquele que é pra colocar O queijo, o presunto Ó Lindo Olha só É uma variedade, né, minha gente Aqui na verdade É em fotos, ó Tá vendo? Olha, gente Eu acho que Olha só Daquele conjuntinho que eu tenho Tá vendo? E apenas R$6,99 Tem assim também, minha gente Ele bem pequenininho Por R$7 E tem por R$3 Esse aqui também Tá bem lindo Espalhe bem Que o resto vem E esses aqui também Bem lindo Tem que derrubar Se eu for derrubar Não sou eu Esse aqui tá tão lindo, né Tem esse aqui também, gente Ó Gente, muito pote Vou gravar todos os potes Olha só Uma infinidade em potes Todo tamanho Gostos Tem assim Pra colocar o gelo Tem assim, minha gente Essas petisqueiras Que eu acho linda também, ó Olha só que linda Pra servir assim na mesa, né Não tô vendo o preço aqui, gente Não tô encontrando o preço dela aqui Ó, tem farinheiro Tem saleiro Por R$6,49 Tá vendo? Ó Todos os gostos Tem essas bols Também tá bem arrumadinho, gente Olha só É de plástico Mas tá bem arrumado Por R$9,99 Então aqui Os potes, né, gente Que não acaba Aqui, gente Tem uma infinidade ali também De garrafas E agora voltou às alas Olha só Muito lindo Gente, então Olha só Bota lá Peraí Eu vou já olhar Também encontrei, gente Ele já vem com adesivo Pra pendurar pano de prato Olha só Que lindo Eu gostei muito dessa aqui Eu achei bem fofo Olha só E é apenas R$5,99 Tem prendedor também Olha, gente De roupa Olha só Por R$6,99 E eu tô achando Que já vou levar Olha só Tem esponjinha Tem touca de banho Enfim Ó Gente, olha só Essas lindas canecas Olha só R$8,99 Tem assim branquinha Por R$10,99 Tem assim Decoradinha R$6,49 Tem assim Gente, olha só Que perfeição Minha gente Que linda Olha só Por R$19,99 Tem essas daqui Gente, né Por R$20 Eu já vi Que já vem com o Pires Por R$20 Tem essas daqui Gente, que tá bem na moda Aquele Neon Por R$18,99 Tem assim Por R$20 E tem assim Por R$24,99 Olha só Essas daqui Como tão lindas Por R$19,99 Estão lindas Por R$19,99 Essas canecas Minha gente Por R$19,99 Olha só Tem assim R$6,99 Olha só Que linda Muita variedade Tá vendo? Também tem assim Gente, olha De folhagem Bem linda Com uma mesa posta Olha só Tem assim Né Bol Tem assim Quadradinho Por R$24,99 Gente Olha só isso Que coisa mais linda E delicada Minha gente Pelo amor de Deus Vou nem pegar Pra não quebrar E pagar Gente Tô desastrada Misericórdia Olha só Que linda Nessas Rosé Gold Olha só Que bolinha Tem ela toda assim Gente Sem cor também Eita gente Essa aqui é melamina Por R$26,99 Não é vidro Mas se engana bem Porque eu achei Que era vidro Tem assim também Prateada Mas é vidro Viu gente Esse por R$59,99 Tem essas opções De fruteira também Gente Que linda Por R$32,99 Olha só E sem falar Nessas maravilhas Aqui né gente Muita coisa Olha só E preços variados Esse aqui gente Que linda Essa jarra Tá na promoção R$39,99 E tá com 50% De desconto Gente Olha só Tem várias opções De jarras Olha só Que linda Por R$49,99 Tá bem linda Pra quem gosta Assim né gente Eu não gosto Eu não acho bonito Agora assim ó Gosto Tá linda Olha só Essa daqui Que linda Por R$99,99 Tem assim O jarrinho Que lindo Gente Por R$9,99 Olha só Tem bombonier Também gente Ó Todos os tamanhos Essa daqui Está por R$14,99 Olha Uma infinidade De bombonier Desse lado aqui Gente Também tem Essas daqui Mais simples Ó Aqueles modelinhos Mais tradicionais Olha só Esse copão Aqui por R$11,99 Aqui por R$13,99 Tem um copinho Assim que parece Uma tulipa Né gente Ó R$6,75 Aqui ó Né Por R$13,99 Tem assim Por R$4,99 Tá bem lindo Olha só Gente Mais taças E aqui Tá na liquidação Ó No liquida R$13,99 Tava por R$16,49 Agora tá por R$13,99 R$14,00 Né gente Ó Olha só Que linda Essas daqui Sem falar Nessas né gente Que é maravilhoso Gold Olha só Esses potes Gente Muito muito lindo Olha só Ó Maravilhoso Esse aqui Rose Gold Por R$34,99 Gente Tem esse aqui ó Também acho lindo Por R$11,99 Achei ótimo esse preço Esses aqui também ó Por R$20 Gente E ele é lindo Ele é vidro Ele tá muito muito lindo E também eu achei ele bem contado Por R$15,99 Esse aqui Marmorizado Não vou pegar gente Que eu tô com medo Sabe derrubar R$13,99 Tem esses aqui já Que é vidro também Por R$11,99 Esse por 14 Esse aqui por R$11,99 Olha só Também travessa aqui gente Então é de vidro Olha só Marinete né Com tampa Por R$41,99 Olha só a variedade Tem assim também ó Olha só Aí tem os pratos Aí tem os pratos também Gente ó Pesa costa Tem esse aqui Por R$12,99 Esses aqui Mais liso Minha gente Mas não deixa de ser bonito Ó Por R$9,99 Eu achei bem Ponto Olha só Esse aqui tá Um arraso né gente Por R$20,00 Ó Muitas opções Muitas variedades Deixa eu mostrar eles assim Gente Ó o kit Tá por R$5,99 Esse Olha só Bem lindo né gente Tem também os pequenininhos Gente Eles sobremesas ó Por R$14,99 Esse aqui R$13,99 Tem assim também Amigas Olha só como tá lindo Olha só que lindo esse ó Olha R$22,99 Esses lindos potes Gente tá por R$12,00 Ó R$12,49 Tá lindo Aí tem as taças Tem a gente O conjunto Por R$79,99 Esse kit de pote Minha gente Por R$30,00 Tá muito Muito em conta ó Ele é assim Nessa cor ó Esse verde lindo Eu amei gente Achei muito Muito lindo ó Já vai rasgando E aqui tem esse tom Tem este Ó Tem este aqui Dourado Tem ele Rosé Gold Bem lindo mesmo Meus amores Então já tô em casa Né gente Batei uma perninha Por lá Quis gravar minha gente Cama, mesa e banho Porém na lojinha que eu fui Tava tendo som Aí não dá certo Por causa dos direitos autorais Aí eu Pensei aqui Que da próxima vez que eu for Eu gravo E vou fazer tipo Uma narração Porque só assim Tem como subir Aqui pra o Youtube E foi isso Espero que vocês tenham gostado Gente Muita coisa boa Muita coisa barata Essa lojinha É o Atacadão Boa Vista Ela tem Parece que é duas Ou é três Eu acho que são três lojas Lá no centro As que eu sei São três E essa daí Que eu gravei Foi em frente Às lojas Imperador Quem é daqui De Maceió Daqui da minha cidade Daqui da região Que tá assistindo Sabe Mais ou menos O que eu tô falando Então é aí gente Espero que vocês tenham gostado Viu Pretendo repetir mais vezes Vídeos assim E vocês comentem aqui embaixo Que vocês gostariam de ver No centro de Maceió Que eu sou dessa De ir lá gravar Certo? Então é isso meus amores Beijo E até o próximo vídeo Fui